E aí, galerinha da turma 51? Hoje eu quero saber quem vai me dizer em que mês nós estamos. Acertou quem disse mês de junho? No mês de junho nós comemoramos as festas juninas. Nessas festas, geralmente, todo mundo se veste de caipira. Aquelas roupinhas cheias de retalho, um chapéuzinho de palha, as meninas de lacinho no cabelo e a gente dança quadrilha, não é? E tem aquele monte de comidinha gostosa, bem tradicional dessas festas. Muitas dessas comidinhas são feitas a partir do milho. O coral, a pamonha, a canjica, o bolo de milho, o bolo de fubá. E hoje nós vamos juntos aprender a fazer uma dessas delícias. Mas, sempre que a gente está na cozinha, é muito importante higienizar muito bem as mãos, prender o cabelo, para a gente não ter uma surpresinha desagradável. Vamos à receita? Essa é muito fácil. É uma receita de bolo de liquidificador. Para fazer o nosso bolo, nós vamos precisar de uma xícara de leite, duas xícaras de açúcar, duas xícaras. Uma, duas, e quatro ovos. Agora, vamos tampar e dar uma batidinha nesses ingredientes. Já batemos um pouquinho e vamos continuar misturando os outros ingredientes, que são uma xícara de farinha de trigo e duas de fubá. Eu estou usando um fubá chamado flocão, mas pode ser qualquer um. Duas xícaras. E vamos bater de novo. Agora que o bolo bateu bastante, a gente tira daqui e mistura uma colher de fermento. Aí o bolo vai crescendo. Depois de bem misturadinho esse fermento, nós vamos colocar na forma a forma precisa estar untada e enfarinhada para depois o bolo não agarrar. Vamos colocar na forma agora. agora esse bolinho vai ficar no forno médio por quarenta minutos. Daqui a pouco vamos ver como ficou. Olha aí, galerinha. Depois de quarenta minutos no forno médio, tirei, deixei esfriar um pouquinho aqui em cima da pia e agora é hora de desenformar. E aí, deu certo. E aí, deu certo. que ficou no nosso bolo de fubá. A festa junina esse ano vai ser diferente. Ainda não podemos aglomeração. Mas quem disse que a gente não pode comemorar em casa junto com a família, né? Então faz aí, chama um adulto e faz uma receitinha junina para comemorar a sua festa junina em casa. Um beijo para todos vocês com gostinho de festa junina. Tchau, tchau, tchau.